Após diversas semanas de discussão, o reajuste dos militares foi definido na Assembleia Legislativa. As emendas apresentadas pelos parlamentares ao projeto original foram rejeitadas pelo governo e o veto foi mantido na votação de quarta-feira. Com isso, o Poder Executivo reenviou a proposta de reajuste. Em 2018, os policiais e bombeiros militares terão salários reajustados em 4,08%. Em 2019, o reajuste definido é de 10,85% e em 2020 será de 9,27%, todos a partir do dia 1º de abril de cada ano. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares presentes, mas os deputados de oposição lamentaram o fato de que os valores definidos para 2018 são inferiores aos concedidos a outras categorias de servidores públicos. Outro projeto aprovado na sessão deliberativa foi de autoria do deputado Sinésio Campos e decreta o dia 25 de outubro como a data estadual de combate ao preconceito às pessoas com nanismo.